O que é o senhor? O fato até então acontecido foi uma explosão dentro de uma unidade particular e que trouxe, gerou perigo concreto a uma vida de uma pessoa que estava lá no local que sofreu de fato uma tentativa de homicídio. Então, a princípio, o fato está sendo analisado como explosão e tentativa de homicídio e nada está sendo descartado. O nosso trabalho principal agora é de identificar esses autores para que eles possam ser responsabilizados pelos atos que praticaram até então. As linhas de investigação, nada é descartado. Existe essa possibilidade. Eu não posso, no início da investigação, dar certeza sobre a causa, a motivação dos agentes do delito. Mas, como eu disse anteriormente, todas as hipóteses serão investigadas. Inclusive, o vínculo com o vídeo publicado nas redes sociais das vítimas. É o seguinte, eu só vou dar uma declaração mais institucional sobre o que o porta, o que o porta está vendo nisso? O que aconteceu foi um atentado à liberdade de expressão, com certeza.